Leandra Leal está chegando aos cinemas, não a atriz e sim a cineasta. Primeiro filme dirigido por ela, Divinas Divas, vem credenciado por uma série de prêmios. A Leandra está aqui no Metrópolis para falar dessa estreia e muito mais. Boa noite, Leandra. Boa noite, obrigada. Leandra, a gente conversa muito, principalmente quando tem estreias de cinema, você está muito feliz com essa estreia, em especial porque é sua primeira geração. Pô, eu estou muito feliz e muito nervosa. Muito mais do que qualquer outro filme que eu fiz. Agora, é um filme muito interessante, vocês que vão poder assistir, porque é um filme que fala das primeiras artistas travestis que faziam shows num teatro muito tradicional do Rio de Janeiro, que é o Teatro Rival e que tem tudo a ver com você, com a sua família. Por que você resolveu contar essa história? Meu avô tinha um teatro, minha mãe é atriz e eu também sou atriz. Nós herdamos esse teatro do Rival, onde eu vivi as memórias mais fortes da minha infância, em bastidores, à beira do palco. A minha mãe, na verdade, quando o Rival fez 70 anos, isso há 13 anos atrás, ela decidiu chamar essas principais artistas para reuni-las novamente no palco do Rival. Foi quando eu vi elas em cena, foi a estreia do espetáculo de Minas Divas e que eu fiquei louca e eu queria fazer alguma coisa com elas. Eu conhecia elas já individualmente, mas ver elas assim reunidas em cena deu uma loucura na minha cabeça. E foi aí que eu comecei a pensar em, putz, então, de repente, esse pode ser o meu primeiro filme. Claro. Quem é que você chamou? Só para a gente saber. A Rogéria, a Jane de Castro, a Divina Valéria, a Brigitte de Búzios, a Marquesa, a Heloína dos Leopardos, Fujika de Halliday e Camilicá. O Rival, ele acabou sendo um personagem do filme, porque também todas elas, as oito divas, passaram em algum momento da sua carreira pelo Rival, ou estrearam no Rival ou passaram depois. O Rival foi um dos primeiros palcos a abrigar homens vestidos de mulher, isso em 1966. E como é que você, como é que foi isso, o seu avô, Américo Leal, lá em 66, ter a ousadia de fazer isso? Então, o meu avô e o sócio dele também, na verdade, eles, o teatro de revista estava em decadência, né, a ditadura também tinha uma série de censuras, o teatro de revista também vivia muita sátira política, né, e a censura deu uma cortada nisso. E foi um truque, assim, uma coisa assim, um chamariz, assim, vamos colocar que a palavra travesti em 1960, assim, nessa década, ela não tinha todo o preconceito que hoje existe, né, era algo glamuroso, era algo diferente, era algo, o que que é isso, né, travestis e tal. Então, era um chamariz para o espetáculo. Tem coisas muito engraçadas, tem histórias comoventes, etc. E o mais legal de tudo, Leandra, é que você se coloca dentro do filme, algumas vezes em off, não é, colocando um pouco da sua história, da sua relação e de que nunca isso foi constrangedor para você, porque você nasceu lá dentro, né? É, eu nasci lá dentro, os amigos da minha mãe, do meu pai, todo mundo era meio que do meio, né, então eu sempre estava ali, era muito natural. Eu depois, quando eu cresci, é que eu entendi que o olhar sobre trans e sobre homossexuais era um pouco diferente no mundo, assim, porque para mim, não existia nem, sei lá, não era uma questão, não existia uma questão, não existia uma diferença, não existia nada. Eu quis muito fazer esse espetáculo e depois fazer esse filme, proporcionar esse registro, também resgatando esse meu olhar da infância, assim, esse, apresentar para o público esse meu ponto de vista. Sim. É, eu, uma criança que vivia naquele lugar e que aquelas pessoas eram na minha família. As divas fazem parte do meu mundo e eu do delas. Elas nunca foram estranhas para mim. E essa questão de gênero, de transgênero, que hoje se discute muito, eu vejo no filme que existem diversas posições muito diversas entre elas, né? Esse filme não é um filme sobre travesti ou transgênero, senão, assim, primeiro que não existe um filme que dê conta desse assunto, mas é um filme sobre oito artistas que eu admiro. Elas abriram caminho, não só para um bando de gente que veio depois, mas também abriram caminho para a possibilidade de cada um individual de descobrir o que era e de ser o que era, ser na sua potência, ter a sua verdade. Então, elas foram construindo todas as diferentes tonalidades de gênero, elas mesmas, né? E também acho interessante colocar como um ato político. Além de um ato artístico, chegou a ser um ato político. É, elas fazem parte de uma geração que exercia a política com muita ideologia. Era a luta contra a ditadura e tudo mais. Mas elas não tinham uma ideologia clara política, mas elas tinham a vontade de ser quem elas eram. E esse comportamento foi uma revolução para aquele período e abriu a luta pelos direitos individuais no Brasil, assim. Bom, mas a gente descobre coisas muito interessantes no filme. Por exemplo, a Leandra, ela estreou com dois meses de idade no colo da mãe, lá no Teatro Ival, começou muito cedo, aos oito anos, aos doze anos você já era atriz profissional. E eu acho que está fazendo quinze anos do seu primeiro filme também. Aliás, vinte anos do seu primeiro filme. A Ostra e o Vento é de noventa e sete. A Ostra e o Vento é de mil novecentos e noventa e sete. Ou seja, exatamente vinte anos. Exatamente vinte anos depois eu extrai o meu primeiro filme dirigindo. Que legal. Olha, que legal. Você não tinha se dado por conta disso, né? Não, não. E vocês podem ver também a Leandra como atriz no filme O Rastro, que é um filme de terror. Você gostou de fazer um filme de terror? Amei, eu adoro fazer filme de terror. E é um filme de terror que todo mundo fica falando, ai gente, eu vejo o trailer, parece gringo o filme, né? Não sei o quê. Eu vejo isso como um elogio. É um filme que é muito bem produzido, muito bem construído, dirigido pelo João Caetano, muito bem acabado. Mas ele tem uma trama muito brasileira. É um filme que só poderia se passar no Brasil. Sim. E isso eu achei muito atraente no projeto, quando eu li o roteiro. Muitos prêmios e a estreia dia 22. Dia 22 de junho. A gente está lançando em todo o Brasil. Eu vou estar em várias cidades, vou correr aí pelo Brasil também, fazendo debates com as divas, a gente está se dividindo. E é isso, esse filme, nesse momento político tão conturbado, esse crescimento conservador que a gente vem assistindo, ele é a minha grande arma. Claro. Porque eu acho que ele é um filme que apresenta artistas incríveis, talentosas, pessoas que de uma forma complexa, humana, que tiveram a coragem de viver de acordo com a verdade delas, de acordo com a liberdade delas. Então, um dos maiores elogios que eu vejo sobre o filme é quando alguém que não tem nenhum contato com o universo trans, vê o filme e sai assim, eu nunca mais vou olhar alguém dessa forma que eu olhava. E isso, para mim, é muito valioso. Então, essa é a minha grande arma, assim. Claro. É o seu ato político. É. É o meu também. Artístico e político. Leandro, muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Valeu.